Olá pessoal, eu sou o professor Jussimo Pena e venho através desse vídeo esclarecer para vocês alguns detalhes sobre a realização do concurso Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia no ano de 2016. No ano passado, o excelentíssimo governador do Estado da Bahia, Rui Costa, comunicou em uma de suas entrevistas que realizaria o concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia e também para Professor do Estado, num total de 7 mil vagas. Só que, alguns dias atrás, o mesmo governador comunicou que não mais realizaria o concurso para Soldado da Polícia Militar da Bahia no ano de 2016. O que aconteceu? Todos ficaram agora numa loucura, porque vai ter ou não vai ter o concurso para Soldado da Polícia Militar da Bahia? Eu, como dono de cursinho, dono de um dos maiores cursos do Estado, se não é o maior, fiquei louco, porque estamos com 800 alunos lá se preparando. Já basta o concurso do CFO que estamos aguardando desde o início do ano passado. Ele foi autorizado em janeiro de 2015 e até hoje, nada. O NSS autorizou em 29 de junho de 2015 e no final do ano, 23 de dezembro de 2015, o edital saiu. Cumpriu os 180 dias. O dia do CFO foi autorizado e já estourou. Pela primeira vez um concurso é autorizado e não sai. Então, imagine, eu tive de criar, no mês de setembro, uma garantia para meus alunos. Uma garantia para todo mundo que entrasse nas turmas de CFO, caso o concurso não saísse, o edital não saísse, não fosse publicado, eu daria para aquele aluno o curso novamente de graça, ou qualquer outro curso, porque tem limite de idade. Então, o meu aluno de 30 anos está com medo, porque se ele fizer 31, ele não pode mais realizar o concurso. Então, o que é que aconteceu? Eu tive de dar uma garantia de dois anos para meus alunos, para fazer qualquer outro curso também. Agora, eu vou ter de fazer isso com meus 800 alunos que estão se preparando para soldado. Então, eu vou ter de fazer essa garantia também para todos os alunos de soldado, porque eles estão se preparando agora. Agora, é importante se preparar desde cedo, isso é. Talvez o concurso aconteça, a gente não sabe qual vai ser a tendência política para mudar a cabeça novamente do nosso governador, mas eu tive de investigar, gente. E o que aconteceu foi, vou ler para vocês, que é muito importante, né? Logo depois que eu soube dessa informação, entrei de imediato em contato com dois amigos que realmente poderiam esclarecer essa questão para mim. E, para a minha maior tristeza, os dois me confirmaram que o governador realmente tinha optado por não mais realizar o concurso. Ele informou, eu tenho aqui, que foi por causa da lei da responsabilidade fiscal. Ele fala também, os números apontam que o ideal seria em torno de 42 mil homens na Polícia Militar, para ter um padrão de segurança melhor. Hoje nós temos entre 32 e 33 mil, portanto, 10 mil homens a menos, que é o número ideal. E o mais evidente, que nós não tenhamos mais de legal, nem orçamentária, nem financeira para contratar mais policiais. Ele também fala aqui, o Estado está fechando o balanço até dia 30 de janeiro e vai ultrapassar o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, vai passar, e muito, dos 46% de gasto de pessoal. E, portanto, nem se ele quisesse, nem se ele tivesse recurso em caixa, poderia admitir mais pessoas em qualquer área. Não é o gasto que vai ter com o concurso público, mas sim o gasto salarial para todos esses novos soldados. é nisso que ele fala, que não vai poder realizar o concurso. E, como eu falei com tristeza, eu venho dizer a vocês, logo tudo indica que não vai ter concurso para soldado à Polícia Militar da Bahia no ano de 2016. Realmente, é o que tudo indica. Aos nossos mais de 800 alunos, eu só venho garantir para eles que não se preocupem. Continuando o nosso vídeo. Tive de dar uma paradinha, estou com uma voz estranha, estou meio gripado, também tive de resolver um problema em mim, já deu até a noite aqui agora no Canadá, e estou tentando continuar o nosso vídeo. Batendo, gente, o que é que a gente resumiu na primeira parte? Pelas palavras do senhor governador, realmente, o que nos mostra é que não vai ter concurso para soldado à Polícia Militar do Estado da Bahia em 2016. Mas isso não quer dizer que você tem de parar de estudar, que você tem de parar de se preparar. Continue se preparando, continue estudando. Inclusive, em um grupo de estudo do CFO, essa semana eu ouvi uma frase daquele filósofo famoso, deixa eu ver o nome dele, é Major Estrela, rapaceiro! Ele colocou simplesmente assim, é melhor estar preparado para quando a oportunidade surgir, do que surgir a oportunidade e você não estar preparado. Também, isso que ele falou, gente, certo? Você tem de estar preparado para quando a oportunidade surgir. O concurso da Codeba surgiu do nada. Pá! E aí? Está preparado? A prova é agora, dia 28 de fevereiro. Ó, concurso INSS, saiu o que o edital? 23 de dezembro. Prova em maio. Deu até um tempo. Até que fim o concurso deu tempo para estudar. Mas assim mesmo, tinha gente estudando já um ano ou dois anos antes. Então, fique preparado, fique aguardando, vai aparecer outros concursos. E aparece de surpresa. Também vi em outro grupo um comentário de um aluno onde ela dizia que o Major Estrela é mentiroso, porque todo dia dava uma data para a publicação do edital do CFO. Eu simplesmente expliquei para essa candidata que o Major Estrela tem mais de 23 anos na corporação e administrando aulas, ou administrando aulas, sempre utilizou como base a verdade e a honestidade. O que ocorre, que ele, eu e outras pessoas às vezes somos informados de alguns acontecimentos relativo ao concurso. Só que esse lendário concurso do CFL 2015 vem nos enganando, vem pregando peças. Inclusive, vou gravar um outro vídeo explicando cada detalhe desse concurso, que foi autorizado em janeiro de 2015 e até agora vem nos fazendo de palhaços. Para provocar, logo um abraço para meu amigo e colega de trabalho, Major Estrela, que também é professor do nosso curso, mas para provocar o cajado pesado da lei do Major, minha disciplina ainda é mais importante que a sua. Matemática e raciocínio lógico caem 15 questões, direito constitucional caem 3 ou 4. Então, segurem seu cajado, que o meu é bem maior. Um abração, amigo! Pessoal, resumindo, vou buscar mais informações essa semana para voltar a gravar novos vídeos. Um, garantindo se vai ou não ter o concurso de soldado, mas esse vocês já viram que realmente tem tudo para não acontecer. Eu acredito na palavra do governador. Ele disse que não vai ter. Tudo bem que ano passado ele disse que ia ter, mas agora ele disse que não conseguiu encaixar na lei orçamentária. Então, eu acredito na palavra do governador do Estado. Isso não é um boato de qualquer um. Foi o governador do Estado que falou. Quem tem o link da entrevista, basta colar aí nos comentários para a gente publicar para todo mundo. Resumindo, pessoal, eu vou buscar mais informações essa semana, bem detalhadas, e voltarei a gravar novos vídeos garantindo para vocês realmente sobre a realização do concurso de soldado, que, como eu já falei, está tudo certo para não ser realizado nesse ano de 2016. Então, eu não acredito que o concurso seja mais realizado nesse ano de 2016, por tudo que o governador falou. Dois, vou falar sobre o concurso, o andamento do edital do concurso do CFO. Esse sim, esse pode sair. Já era para ter saído há muito tempo, mas esse sim pode sair. Também falarei sobre o concurso da Guarda Municipal, que muitos querem saber. Isso em vidas separadas. Sobre o concurso de soldado 2012, o qual eu provei por várias maneiras que seis questões teriam que serem anuladas e me fizeram ficar de boca calada. Me fizeram, eu vou explicar isso. Me fizeram, me ameaçaram até a vida da minha filha e a minha própria vida. Então, eu vou falar sobre isso. Se eu continuasse correndo com a história das questões, mas mesmo assim, alguns alunos recorreram ganharam a causa, eu já recebi, já está aqui, depois eu mando o link para vocês que se interessaram, eu vou deixar o link aí. Então, eu já tenho aqui a decisão do juiz, ele deu o ganho de causa, as seis questões foram anuladas, que realmente elas não fariam parte do edital, mas só quem recorreu teve direito, o concurso já passou mais de dois anos, mas os que recorreram ganharam, e eu vou explicar isso para vocês detalhadamente. Também vou começar a gravar alguns vídeos explicando as particularidades de cada concurso, exemplo agora mesmo, o concurso do INSS, então existe uma diferença do raciocínio lógico que esse INSS está cobrando e do que ele cobrou no passado. Leiam bem o edital. Então, se cair alguma questão de eu envolvendo tabela-verdade, lógica-formal, tem de ser anulada, porque não está no edital desse concurso. Leia bem o edital e veja o que eles estão cobrando. E vocês têm de parar e de ter medo de reclamar e de colocar na justiça. Eu tive medo porque eu fui o cabeça do movimento 2012 e se as seis questões fossem anuladas, o concurso poderia também ser anulado. E é por isso que mandaram calar a boca. Também, além disso, vou resolver algumas provas de concursos anteriores, vou voltar a dar aula, estou montando um mini estúdio, então vou resolver as provas do CFO, as provas de soldado da Polícia Militar, a única prova da Guarda Municipal que teve, a última prova da INSS e vou explicar mais alguns assuntos também. Vou passar dicas de como montar um bom plano de estudo. Então, quem estiver interessado em assistir os próximos vídeos, basta clicar embaixo em inscrever-se e vai se inscrever no canal e vai receber notificações de quando a gente colocar os próximos vídeos. quem gostou da iniciativa de fazer vídeos falando sobre o andamento dos concursos, sobre a veracidade dos fatos de todos os concursos que estão aí, sobre a ideia de colocar aulas, correções de provas, tudo isso, deixa um joinha para a gente. quem achou que é uma porcaria que não vale a pena, deixa um joão que não tem problema nenhum, também vale, vale a pena comentar, então é bom você falar o que você achou, mas também quem tem links na entrevista pode colocar, quem tem algum tema que acha que a gente deveria falar, é bom colocar também. Em geral, quem tem uma denúncia para fazer, tudo, estamos aguardando, aí embaixo vai ficar o WhatsApp, aí embaixo vai ficar o meu e-mail, qualquer informação é só passar. Valeu pessoal e fechando com a capa do meu livro que chegou a 800 mil. Ó!